O fato aconteceu na última sexta-feira na comunidade Horte Grangeira, aqui no distrito de Alcaçuz, em Nízia Floresta. A jovem, de 19 anos, identificada pelo nome de Cristiane da Silva, grávida de 9 meses, entrou em trabalho de parto. Logo depois, sozinha, ela deu a luz a uma criança, em seguida cortou o cordão umbilical e asfixiou o bebê, que não resistiu e morreu. Nos últimos três dias, não se ouve falar em outra coisa, a história que mexeu com o coração e com a vida dessas pessoas. Quando a gente soube, era de arrepiar, viu? Quando a menina me falou, eu fiquei arrepiada dos pés à cabeça, que jamais a gente conhecia ela assim, né? E jamais pensava dela fazer isso, porque não tinha lógica dela fazer, porque a família dela, uma pessoa, tudo, são assim, umas pessoas, tudo umas pessoas boas, né? Umas pessoas de bons costumes. E a gente não sabia que tinha ela dessa forma, que tinha essa indignação dela fazer isso, né? E se caso ela tivesse tido esse filho normal, com certeza que a família toda acolhia, ninguém jamais ia fazer, ia desprezar ela por isso não, porque ela teve o primeiro, ninguém o desprezou e por que ia desprezar o segundo, né? Até que encontramos a casa dos pais da jovem Cristiane. A mãe dela, que terá o nome e o rosto preservados, permitiu nossa entrada na casa. Ela falou brevemente e, em seguida, o pai de Cristiane, que também terá sua identidade preservada, veio nos receber. O homem não negou o ocorrido, se mostrou surpreso, primeiro com a gravidez, depois com um fim trágico de uma história que poderia só trazer alegria. Realmente, eu mesmo não sabia de nada. O senhor não percebeu a gravidez? Nunca, nunca, nunca eu percebi de nada, porque era uma pessoa, apesar de eu ser uma pessoa, um cara que não mostra nada, mas eu, graças a Deus, não falta nada pra mim. Entendo. Não falta nada, nada do que você pensar. O pai relata que Cristiane, que é mãe de uma outra criança, estava morando em uma outra casa, nas proximidades, mas estava sempre em contato com a família. Ela está aqui, está lá na casa dos tios ali, está lá, ali no carro do meio, trabalha na lovinha no carro do meio, eu pego ela lá, trago ela pra cá, passa 15 dias lá, passa 15 dias aqui. Cristiane estava hospitalizada, mas agora encontra-se na casa de familiares. A criança foi sepultada na manhã do sábado, mas até agora não houve nenhuma manifestação policial para apurar o ocorrido.